Fala aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, olha o que acabou de chegar aqui na oficina aqui ó Exatamente aí do Mercado Livre, meu kit de mangueira pessoal, vamos abrir, beleza? Beleza pessoal, agora vamos abrir aí o kit aí que chegou, o kit de mangueira do Mercado Livre aí Investimento aí para a nova oficina, minha oficina própria aí, beleza? E o completo aí, esse aqui é o kit de jato aqui ó, beleza? De encher pneu aí ó, pulverizador aí com canozinho e a famosa mangueira aí ó Eita, que maravilha pessoal, top das galáxias, sabia que me deu uma presa aí, o kit de gatos Ó, nova mangueira aí, a minha oficina aí, beleza pessoal? Grande aí para a nova oficina, se você gostou do vídeo aí pessoal, se inscreva no canal aí, deixe seu like, compartilhe aí o vídeo aí E ative o sininho para estar recebendo as notificações de cada vídeo aí que eu postar no meu canal, beleza?